Música Fala galera, tudo bem? Eu sou o André e vamos aqui com mais um vídeo para o canal. Galera, é o seguinte, hoje eu estou muito feliz porque hoje eu recebi uma coisa muito especial. Eu recebi o meu novo PC Game, com ele eu vou jogar, eu vou editar, eu vou fazer muitas coisas. Eu estou muito feliz. Ele acabou de chegar faz uns 10 minutos, o meu PC antigo já estava meio que capengando fazia um tempo, então ele acabou parando. Tanto é que eu estava gravando os vídeos junto com o Daniel, mas hoje a história muda. Meu PC que me ajudou demais, mas que já era, faleceu. Então hoje eu vou mostrar o unboxing do meu novo PC, minha nova máquina, que daqui para frente vai ser minhas pernas. Aqui está a minha nova belezinha, eu vou abrir e mostrar para vocês todas as configurações, especificações. Eu vou mostrar tudo aqui, o que tem dentro dessa máquina, que é o mais importante, não é mesmo? Primeiramente eu quero agradecer a Blue Sky Informática, que foi quem cedeu esse PC aqui, essa minha nova belezinha. Site e WhatsApp estarão na descrição desse vídeo, vale muito a pena você conferir lá a loja dos caras, preços e tal, porque os caras são foda. Me atenderam super bem, me deram muita atenção, tiraram todas as minhas dúvidas, então fica a dica aí. E sem contar que daqui para frente será um dos novos patrocínios do canal. Blue Sky Informática, muito obrigado, valeu. Então vamos ao que interessa, né? Vamos abrir essa caixa aqui, que eu estou ansioso pra caramba. Então galera, caixa aberta, vamos ver o que tem aqui dentro. Tem todas as embalagens dos itens, né? Das coisas que tem dentro do PC. Opa, primeiramente aqui as caixinhas das minhas, dos meus pentes de memória. São dois pentes de 8GB cada, tem gente que fala que é muito e tal, mas pronto, 16GB pra mim tá bom demais. É, duas memórias DDR4 de 2400 MHz. Gen, vem, 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 sei lá, eu não sei pronunciar direito, mas é isso aqui, ó. Olhem aí, memória muito bonita, vermelha, meu Deus do céu, não vejo a hora de ver o meu PC, caramba. Segure aí, Catarina, me assistente. Ó galera, vem também aqui o manual da placa-mãe. Vem tudo certinho na caixa aqui, tudo que você pedir, que você comprar, vem aqui dentro, de todas as caixas e embalagens, pra você não ter dor de cabeça e saber o que você comprou. A placa-mãe é ASROC H170N PROS 4S. Puta, que pariu, cara. Desculpei o palavrão, mas eu tô feliz pra caramba, meu. Meu Deus do céu, aqui vem um caminho, saca. Segura aí, Catarina, morra a minha vida. Eu vou te esquecer por um mês, você sabe disso, né? Um mês, não procure seu marido, eu não estarei presente. Acabou a vida social. Bom, galera, aqui vem mais papel, embalagem, manual. Eu nunca dei muita atenção pra manual e até hoje eu não dou. Eu quero saber do importante, eu quero colocar jogo aqui e jogar no talo. Deixa eu ver essa caixinha aqui, o que é que é. Deixa eu rasgar a caixa. Bom, nessa caixinha aqui tem parafusos, caso você vá fazer aí um upgrade aí no seu PC. Já tem os parafusos aqui pra HD e essas coisas. Guarda aí, isso aqui vai ser muito importante. Aqui é o CD da placa-mãe. Não, o CD da minha placa de vídeo. Ah, essa daqui eu vou esconder que vocês não podem ver agora. A placa de vídeo é a mais importante, então o melhor vem depois. Segura aí, mais manual. E agora eu vou tirar meu PC aqui de dentro. Agora eu vou mostrar pra vocês como que é meu gabinete. Pronto, depois de muita briga, aqui está. Ah, meu Deus, que lindo, cara. Eu não percebi. PC branco. Jesus amado. Deixa eu colocar em frente. Olha esse claróide, cara. Vem tudo muito bem embalado, cara. Tanto é que eu estou dando vários cortes aqui, porque vem muito isopor e caixa. E vem um monte de coisa pra não danificar, né? Porque, pô, não pode, né? Tem que chegar inteiro. Olha que lindo. Jesus amado. Segura aí. Galera, olhem que foda, mano. Mano, é muito bonito. Esse gabinete aqui, se eu não me engano, é um polar... Polar... É, é um polar... Mano, que foda, cara. Aqui na frente eu estou vendo que tem duas entradas USB 3.0. Duas... Dois pontos zeros... Tem mais quatro saídas aqui USB de 3.0. E ele é muito bonito, cara. É muito grande também, cara, ó. Tem bastante espaço aqui dentro. É bom que vai ventilar bastante tudo que tem aqui dentro dessa máquina. A coisa mais gostosa que tem pra você fazer quando você compra algo novo é isso aqui, ó. Um minuto de silêncio. Ah, moleque, doido. Olha, veio um plástico também lá no fundo. Tem que abrir e tirar. Nossa, cara, olha aqui. Mano, eu vou abrir. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Tem que abrir. Você perguntou quando eu quero abrir. Minha mulher fica louca quando eu falo que eu vou abrir o PC. Mas não, 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 velho. Vamos abrir aqui. Não, 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 é nada. Tá facinho. Tirar esse outro plástico aqui de dentro. Segura aqui, então, cara. Cuidado. Cara, olha que lindo. É tudo bem arrumado, bem organizado, bem espaçoso. Vai ventilar legal tudo que tem aqui dentro. Olha, mano, olha as memórias. Que lindo, velho. Ainda tem mais dois soquete ali se eu quiser. Mas eu não vou precisar de mais memória que 16 GB tá bom demais. Polar Beer. Mano, é muito bonito esse gabinete, cara. Gostei demais. Galera, o processador dessa minha máquina é o 7700. Ele é um processador muito potente de sétima geração. Então, eu creio que eu não vou ter problema nenhum de rodar nenhum jogo da nova geração. Ou problema com edições. Cara, vai me ajudar demais, cara. Acho que vai facilitar a minha vida, tipo, 100%. E aqui é a minha placa de vídeo. A minha placa de vídeo é uma GTX 1060. das OTAQ de 3 GB. Cara, puta, cara. Onde isso é? Velho, eu tô feliz demais, cara. Ai, meu Deus do céu. Bom, já mostrei. Placa de vídeo, memória, processador. Agora só falta o quê? Ligar. Só que isso vai ficar pra um outro vídeo. E, mano, eu vou fazer um vídeo com testes. Eu vou instalar vários jogos nele. E vou fazer testes com jogos mais pesados aí. Então, eu vou pedir a ajuda de você que tá assistindo esse vídeo. Comente aí embaixo um jogo que você acha que, mano, esse jogo é foda, é pesado. Comente aí embaixo pra eu estar instalando e testando pra vocês. Eu vou testar todos os jogos que me recomendarem. Então, eu conto com a sua ajuda. Comente aí embaixo o jogo que você quer que eu teste. Que eu vou fazer um vídeo só testando jogos. Sei lá, uns 10 jogos. Então, comente aí. Cara, like nesse vídeo se você gostou. Se você quer ajudar esse canal, você que é inscrito aqui, se você é fiel, se já fez isso, eu tô ligado. E não esqueçam de dar uma conferida aí no site da Blue Sky Informática. Os caras são muito fobos. Os caras são muito legais. E eles vão te atender super bem. Sem contar que é de confiança. Porque é patrocinador desse canal. Então, você não vai ter problema. Se tiver problema, é só você falar com a gente. Segue eu no Facebook, Twitter, que nós dá um jeito. E eu tenho certeza que vocês não vão ter. Porque os caras são 100%, beleza? Fiquem com Deus capazes de tudo. E até o próximo vídeo. E fiquem agora com a imagem em HD do meu novo PC.